O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Bola vem na direção Da marca do pênalti Sobreu, olha o toque para o gol Lançamento do Agu Essa bola passou pelo Lourenço Aí o América tenta sair ali Com o Gabriel Gabriel faz o lançamento Buscando o André Música Foi desarmado ali pelo camisa número 10 O Gabriel Agora a escapada do Guilherme Número 11 Lá pelo lado esquerdo Guilherme puxou para o meio Batei Se manda lá pela direita Melhor Na chegada por baixo O Agu Esperto Bota o pé direito Faz o desarme E aí puxa o contra-golfe do Mecão Mais um drible sensacional do Agu Passou, pediu Saída de bola já Da equipe do América Com o Gabriel Gabriel camisa número 10 Fugiu da marcação do Caio Vitor Música América recupera Camisa número 10 Que é o Gabriel Abre a jogada aqui Pelo lado direito Música Matheus faz o passe por dentro A tabela com o Gabriel Vem finalização Passe Mauro Gabriel Música Renanzinho ajeitou O Agu pé direito Bateu para o gol Davi Música Cobrança autorizada do Agu Pé direito Levamos lá na primeira Trava e desvio Davi fez a defesa Música Música Vem finalizar do Agu Vem finalizar do Agu Vem finalizar do Agu Olha Vem finalizar do Agu Música Yeah, I swear I'm feeling higher than a crow Yeah, ask them what they call and say below Yeah, zero to a hundred when I slow In your eyes I can see fire, I'm burning up inside Touch the flame, don't turn away, I need you, know it's you In your eyes I can see fire, I'm burning up inside Touch the flame, don't turn away, I need you, know it's you I can see fire In your eyes I can see fire, I'm burning up inside Touch the flame, don't turn away, I need you, know it's you In your eyes I can see fire, I'm burning up inside Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.